E os poucos minutos de chuva provocaram problemas na cidade. Sinais ficaram apagados porque faltou energia elétrica e várias árvores caíram. Uma delas atingiu um carro na região oeste da capital. Uma das árvores caiu bem em cima desta caminhonete que descia a avenida Raja Gabalha no sentido bairro centro. Por sorte, o tronco atingiu somente a parte de trás do veículo e o motorista não se feriu. Os bombeiros foram chamados e cortaram os galhos para liberar a pista. Um pouco antes, na mesma avenida, outra árvore também caiu durante a ventania. A chuva ainda causou transtornos na região do Barro Preto. Na rua Araguari, parte da tela de proteção deste prédio se soltou e ficou presa à rede elétrica. Os militares isolaram a área, à espera da CEMIG.